E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonge, que é o curso de guitarra online. Hoje eu tô com uma dica bem bacana, que é o seguinte. Aí Daniel, eu já sei a escala e tal, mas eu não tenho muito tempo, então eu queria fazer algo que trouxesse resultado mais rápido. Bom, é o seguinte, existe um desenho da escala maior, aqui nas três primeiras cordas, que ajuda muito e eu usei muito logo nos meus primeiros passos, quando eu não tinha professor, quando eu não tinha nada. Era tudo nas coxas, né? Mais ou menos assim que a gente pode falar aqui pro lado de São Paulo, né? Enfim, era uma coisa que eu ia tentando achar um caminho pra poder achar o som, né? E aí eu descobri esse desenho, que aí, mais tarde depois eu descobri, que é baseado no modelo de solo do Caged, que é algo que vocês veem muito dentro do curso de guitarra online, só que de forma muito direta, indo direto ao ponto, inclusive, ontem eu tava conversando com um aluno meu, e ele tava falando de como o curso tem adiantado as coisas pra ele, de como ele tá realmente avançando. Depois eu vou mostrar o depoimento desse meu aluno, que é muito bacana, ele falou uma coisa que eu não posso falar, mas é... porque eu não quero, obviamente, cada um tem o seu trabalho por aí, enfim. Mas foi uma comparação que ele fez em relação a outros cursos, e eu fiquei muito feliz por causa dessa comparação, porque o curso que ele comparou é top de linha, e eu fiquei feliz da vida de saber que o curso de guitarra online é um curso top de linha. Então é o seguinte, gente, essa ideia que eu tô mostrando aqui é pra trabalhar solos pequenos, assim. Então às vezes você tá tocando numa música e tal, e aí vocês querem criar um solo no meio da música. Ah, vamos compor uma música. Ah, tem uma música e tal, mas eu não consigo tirar o solo da música. Então, pega um desenho só, então digamos que a música seja nesse estilo mais pop, né? Aqui, ó. Então, por exemplo, eu tô em dó maior, aí uma guitarra base fica aqui. Digamos que seja isso daqui, ó. Deixa eu gravar isso daqui, ó. Tá? Bem simplinho. Isso acontece muito, algumas progressões assim hoje em dia. E aí eu quero fazer um solo. Por onde que eu posso começar? Primeiro, identificar a tonalidade, a dó, né? Pô, tá em dó, tá dentro do campo harmônico, enfim, aquela coisa mais quadradinha. Então eu vou pegar esse desenho aqui, que vocês estão vendo aí, ó, que é simplinho de tudo, ó. Só isso aqui. Então, primeiro o dedo aqui no dó, né? E aí, obviamente, tem que saber a escala maior, né? Pelo menos o básico tem que saber. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E aí tu vai... Só que esse desenho é muito simples, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Olha esse desenho. E já rola pra caramba. Aí no solo. Aqui eu fiz uma coisa bem simplinha, né? Segui a escala. Sei lá, nem lembro que foi que eu fiz. Mas é coisa simples. Aí tu fica passeando nesse desenho aqui, ó. Aqui apenas alguma ideia do solo, né? Mas com isso daqui já dá pra fazer um monte de coisa. Vai pra ré, simplesmente pega esse desenho aqui. Opa, perdão. E mi. Fá. Sol. Lá. Si. E volta pro dó aqui. Ok? Coisa simples, mas que resolve a vida, né? Eu tenho o lá aqui também, né? E o si aqui também, né? Se eu não quiser trabalhar muito pra cá. Então, beleza? Mais uma dica aqui do curso de guitarra online. Se inscrevam no canal. O canal chegando a 10 mil inscritos. Eu vou sortear esse pedal aqui. Que é da Tony Box. Que é um booster, mas ele tem um drive muito legal. E não esqueçam também de conhecer o curso de guitarra online. O curso que tem suporte do professor. E que vai direto ao assunto e gera resultado no aluno. Beleza, gente? É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.